A minha teoria é que chegou a um ponto que os caras queriam voltar com a escravidão. Os caras falaram assim, mano, a mão de obra tá cara, vamos voltar com a escravidão? Aí alguém levantou a mão na mesa e falou, porra, mano, se a gente voltar com a escravidão vai dar merda, né? Porque agora a galera não vai colar esse bagulho de escravidão. Falei, então vamos inventar um negócio da hora aqui, ó, vamos chamar de CLT. Aí é o seguinte, a gente vai pagar um X pro fulano, desse X nós vamos tirar aqui, ó, um pedacinho desse X, e aí quando o fulano for comprar qualquer coisa, nós metemos um imposto nesse filho da puta. Se ele for comprar uma casa, nós metemos um IPTU. Se ele conseguir, né, chegar lá e comprar uma casa, a gente mete um IPTU. Se ele for comprar um carro, a gente mete um IPVA. Se ele for comprar um copo, 30% de imposto nele, tá ligado? É a escravidão de volta, onde o cara, tá ligado? Só que sem chibata. Não, a CLT só é o composto ali, tá ligado? A CLT serve justamente pra você ter que aceitar. É? Você tem que aceitar o salário, você tem que aceitar o trabalho, porque você precisa pagar a conta. E como você não tem muita opção, você vai pegar a primeira coisa que aparecer. Mas não vai fazer o quê? E aí o que acontece? Como ele cobra muito imposto em cima de tudo, fica difícil de você sair dela. Exato. E ela te dá uma impressão, o que eu acho mais nefasto, Ela te dá uma impressão de benefício, que já usa esse nome, né? O benefício. Porque o benefício você não consegue enxergar que saiu do seu bolso.